Fala galera, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô sumida por aqui, né? Nem sei quando foi a última vez que eu postei um vídeo, acho que foi no ano novo. E já estamos em maio, mas me deu vontade de voltar a gravar alguns vídeos pro canal. Agora, eu já estou com o curso online de body piercing completo. Fiquei por um tempo gravando esse curso e isso consumia o meu tempo, os meus roteiros, o meu conteúdo. Era todo pra isso. Mas agora que ele já tá pronto, já foi lançado, eu consigo voltar a destinar energias aqui pro YouTube também. Pelo menos esse é o meu plano. E hoje eu vou falar aqui sobre um tema que é a pós-venda, que consiste em que? Em chamar o cliente depois que o serviço já foi feito, pra saber como que tá indo o processo, no nosso caso de cicatrização, em outros tipos de produtos, saber se ele gostou, como é que foi a experiência. Então, se tratando da área da perfuração corporal, do piercing, tem pessoas que gostam de chamar depois de 7 dias, 15 dias. Eu gosto de chamar com 30 dias após a perfuração. Quando eu comecei a ser body piercing, a ter estúdio, todo mundo, né, no início tem poucos clientes. Então, é possível de fazer com mais recorrência essa pós-venda. Só que depois que você começa a ter uma rotatividade maior, acaba sendo mais difícil, né. Então, hoje eu tenho uma pessoa, que é a Mel, só pra fazer essa pós-venda, que é uma coisa que dá trabalho. E como é que eu faço? Todo cliente que passa por aqui preenche a nossa ficha de anamnese, que é essa ficha aqui, ó, com vários dados, né, do cliente, inclusive nome e telefone. Então, eu pego, a Mel salva pra mim esses contatos no meu celular, a gente tem uma planilha, né, com todos os dados do cliente nessa parte de contato. E já tem uma mensagem pronta perguntando aí como que tá indo a cicatrização. Então, hoje nós mandamos essa mensagem, mas também é uma depois de 30 dias, não dá pra ficar chamando sempre a mesma pessoa. Tipo, depois de 2 meses, 3 meses, seria interessante, né, mas é mais difícil. Então, a pós-venda, gente, é muito importante em vários pontos, eu vou citar eles aqui pra você. Primeiro, o mais importante aí pra mim é porque você vai ter um filtro da qualidade do seu trabalho. Então, mandando uma mensagem, você vai ter uma porcentagem. Ah, 70% das pessoas falaram que o piercing tá com problema, deu granuloma, inflamou, então tem alguma coisa de errado. A maioria das pessoas precisam que aquele piercing esteja dando certo, né, precisam estar satisfeitos. Então, você consegue fazer uma balança, consegue saber quais estão sendo os resultados do seu trabalho, pra saber em que você tem que melhorar. Se tá dando granuloma demais, por que será? Lá eu consigo mandar uma foto, pedir uma foto, né, manda uma foto pra eu saber como é que tá. Será que é porque eu não tô passando os cuidados mais necessários direitinho, ou será porque o ângulo, né, da perfuração tá ficando ruim, tá ficando torto e dando granuloma. Então, pra gente saber a qualidade do trabalho, quais são os problemas que aparecem mais, né, pra gente melhorar. Então, um ponto legal da pós-venda é que o cliente se sente importante. Ele vê que você não quis só o dinheiro dele, que você não fez o trabalho e pronto, não quer mais saber, não quer mais acompanhar. Sendo que o piercing é uma coisa que leva tempo, né, não é um produto que você vendeu e acabou. Algumas perfurações levam meses pra cicatrizar. Então, o cliente gosta disso. Várias vezes já me falaram, obrigada por perguntar, que legal que você se preocupou comigo. Gera ali uma conexão, uma valorização. E quando você for chamar o cliente e ele te disser que está com algum problema, continue dando atenção, não larga de mão. Se você chamou, pode ser que esteja bem, pode ser que esteja mal. Se tiver mal, dê realmente soluções, dê sugestões, dicas pra que ele resolva aquele problema. Peça que ele venha até o estúdio caso seja necessário. E ter problemas, gente, é normal, né, na cicatrização, pode ser um erro da parte do cliente nos cuidados e pode ser também da perfuração. E todo mundo sabe que errar é humano, não é um problema. O problema é você não lidar com aquele erro e não querer resolvê-lo com boa vontade. O body piercing em si já vive um pouco preocupado, assim, são muitos detalhes, né, na nossa profissão. A gente trabalha com material biológico, sangue, agulhas, e isso envolve regulamentações, leis, né, regras que o nosso estabelecimento tem que seguir. Então a gente fica o tempo todo de olho nisso. Preocupação com infecções, se o cliente volta com um problema de infecção, a gente, né, já fica preocupado sem saber, muitas vezes ali no início, como lidar. Lembrando que uma infecção pode partir ou do profissional, né, ali, da esterilização do espaço dele, ou do cliente, depois que ele saiu do nosso estúdio, nós não temos o controle total de como ele vai lidar com aquela perfuração. Se ele fica mexendo ali com coisas sujas e pega no piercing, muitas coisas podem interferir. A pessoa vai sair do estúdio com uma lista de cuidados a se seguir, que a gente tem a obrigação, né, de passar esses cuidados. Eu hoje, como tenho uma rotatividade maior no meu estúdio, é uma das partes que eu acho mais cansativa, é explicar os cuidados toda hora. Naquele dia cheio, assim, no estúdio, que tem um furo atrás do outro, é toda hora, agora você tem que limpar com soro, não bate, não puxa, não dorme em cima, aí passa cinco minutos, limpar com soro, não bate, e assim, nossa, tô até pensando em uma forma de tornar isso menos cansativo. Mas tem que frisar, tem que falar bem, assim, os principais cuidados pra não te trazer um problema depois. Mas mesmo desenhando, pegando, assim, dando impresso na mão da pessoa, tem gente que mesmo assim não segue, né, os cuidados, e aí a gente não tem controle sobre isso. Nós lidamos com corpos diferentes, anatomias diferentes, e isso exige tamanhos de joias diferentes, técnicas variadas. Tem que ter atenção. Como eu disse, você vai ter que se relacionar com a pessoa por muito tempo, tem piercings, por exemplo, um segundo furo no lóbulo, ele vai cicatrizar com um mês e meio, se a pessoa cuidar direitinho. Agora, um hélix, uma cartilagem, se for ali com aço cirúrgico ainda um pouco mais, dependendo da rotina da pessoa, você vai se relacionar com ela aí por quatro meses, seis meses. Muitas vezes pra tratar de problemas, e problemas que eu falo é trabalho, né, cicatrização que não tá sendo tão bem sucedida. E tem outros tipos de negócio que são mais pontuais. Por exemplo, o que eu dei no início, se você vende uma bolsa. A pessoa teve um defeito com a bolsa, vai pegar um produto e trocar por outro. Se um dia você precisou viajar por um mês, uma semana, é fácil você pegar qualquer pessoa pra trabalhar ali pra você. Fala, ó, tal bolsa é esse valor, tal bolsa é aquele, vendeu no final, quanto que vendeu, fecha o caixa, piriri, pororô. A nossa profissão não, não tem como eu contratar uma pessoa e falar, eu vou viajar a fura aí pra mim. Tem que ter uma especialização, uma experiência, conhecer do assunto. Então, vemos que não é algo tão simples, né. Voltando à questão da pós-venda, é também uma forma, falando de dinheiro, né, que todos nós queremos, é uma técnica, por exemplo, se você voltar a ter um contato com o cliente dois meses após a perfuração, já é um período que muitas vezes tem a possibilidade de trocar a joia, de atualizar, que a cicatrização já vai estar propícia a isso. Então, é uma forma de você relembrar o cliente que você existe, que a sua loja tá lá. É, muitas pessoas que eu chamo na pós-venda pelo WhatsApp, me falam, é, tipo, ah, eu tenho que ir trocar minha joia, ou seja, ela vai consumir de mim novamente, mais dinheiro. Ou, ah, eu gostei tanto que eu vou aí fazer mais um furo, não vejo a hora. Então, ela relembra que pode vir e comprar mais um produto. E, acima de tudo, gente, temos que nos preocupar em qualquer profissão que seja, né, seja a loja de bolsa, um dentista, um body piercing, tatuagem, cabelo, unha, queira ter um trabalho de qualidade pras pessoas, não queira realmente só pegar o dinheiro dela, aquela pessoa que confiou o corpo dela a você, o dinheiro que é tão suado, né, a você, a sua empresa. Então, faça com amor, para que ela se sinta satisfeita de verdade. Quando as pessoas, na nossa profissão, né, falam assim, ah, eu furei uma pessoa errado. Quando uma pessoa vira para mim e fala, nossa, eu cometi um erro, eu tô muito triste, eu furei torto, eu usei uma joia errada, tive que trocar. Enfim, qualquer erro que você se sinta mal por isso, na verdade, isso é uma coisa boa. Porque significa que você está se preocupando de verdade com o seu trabalho, não ficou um resultado bom, porque tem gente que não pensa assim, que pensa, ah, foda-se, amanhã é outro cliente, não gostou, não tô nem aí, todo mundo erra, realmente todo mundo erra. Mas sem essa vontade de mudar. Você já se relacionou com alguém que fez, você fez uma compra no estabelecimento, teve algum problema, algum defeito e a pessoa não demonstrou nenhuma disponibilidade ou boa vontade de resolver seu problema? É horrível, a pior coisa que tem, eu não volto mais nesses lugares. Então as pessoas percebem quando você trabalha com amor, quando você trabalha de coração, pode ter certeza que isso é visto, se você tiver algum erro que seja, vai ser perdoado, porque com humildade, com transparência, tudo dá certo. E eu vejo, gente, programas de proteção ao consumidor, tipo Celso Russomano, eu vejo muito bem Mendes, que é aqui da minha cidade. Eles vão à empresa porque a empresa não quer respeitar o direito daquele consumidor, fazer um ressarcimento, trocar algum produto, e às vezes são produtos baratos, são coisas de 30 reais, 100 reais, e empresas grandes que têm condição de resolver aquilo assim, em um segundo, mas elas preferem fazer pouco caso, preferem não resolver, preferem que o caso vá à justiça e gaste muito mais dinheiro do que serem maleáveis, não serem orgulhosos. E é isso, gente, que eu quis trazer como conteúdo, façam pós-venda, é interessante, é legal, principalmente no início, quando você não tiver muita coisa pra fazer, não tiver muito cliente, ah, eu vou chamar o pessoal que eu já furei, pra saber, né, como é que estão as coisas. Não deixa passar. Um beijo e até o próximo vídeo.